Bom pessoal, dando continuidade então ao assunto sobre nomenclatura, vamos falar um pouco sobre a nomenclatura de cicloalcanos. Cicloalcanos são nomeados adicionando o prefixo ciclo ao nome do alcano correspondente, com o mesmo número de átomos de carbono. Cicloalcanos substituídos. Se apenas um substituinte é presente, não é necessário designar a posição, mas é permitido. Quando dois substituintes estão presentes, numeramos o anel, começando do substituinte com prioridade alfabética e na direção que dá a menor numeração possível. Quando três ou mais substituintes estão presentes, começamos com o substituinte que também leva a menor numeração, ordenando-os alfabeticamente. Quando um anel é ligado a uma cadeia aberta, contendo mais átomos, mais carbonos que o anel, ou quando temos mais de um anel ligado à cadeia aberta, o composto é um alcano, e não um cicloalcano. Ou seja, nesse caso aqui, se eu tiver, por exemplo, um composto de cadeia aberta com três carbonos, ligado a dois grupos fenil, então, como eu tenho mais de um grupo de cadeia fechada, ele vai ser definido como um alcano, ou seja, a minha cadeia principal aqui vai ser a cadeia aberta. Mas também, se esse composto for de cadeia aberta ligada a um fenil, o que acontece? O fenil tem mais carbonos que a cadeia aberta, seis carbonos de fenil, e aqui eu tenho dois carbonos. Então, ele não é um cicloalcano. Aliás, ele, nesse caso aqui, ele é um cicloalcano. Ele não seria um cicloalcano se a cadeia aberta fosse maior. Por exemplo, sete ou oito carbonos, aí, nesse caso aqui, ele não é um cicloalcano. Ele é um alcano de cadeia aberta, que quem domina é a cadeia que tem mais átomos de carbono. Vamos ver alguns exemplos. Nesse caso aqui, um ciclobutivo pentano, então, não é um cicloalcano, né? Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco carbonos na cadeia aberta e quatro na cadeia fechada. Quem domina, então, é a cadeia aberta. Ela é a cadeia principal. E no carbono um, eu tenho um grupo ciclobutivo. Então, um ciclobutivo pentano. Nesse caso, novamente, a cadeia aberta é a principal, porque, apesar dos anéis terem mais de três carbonos, né? A cadeia aberta tem três carbonos e os anéis terem mais de três carbonos. Mas são dois anéis, mas se fossem dois, três ou quatro anéis, então, eles seriam substituintes, que é o caso aqui. Então, eu tenho um, três, de cicloexil propano. Um, três, de cicloexil propano. Ciclopropano, um anel cíclico de três membros, ciclopropano. Aqui, ciclopentano, né? Cinco membros, um ciclo. Ciclopentano. Isopropil cicloexano. Observem que eu não preciso falar um no isopropil cicloexano, porque, como a cadeia é fechada e só tem um substituinte, necessariamente, esse substituinte está na posição 1. Então, eu não preciso falar. Então, ele é simplesmente isopropil cicloexano. Não estaria errado, né? Se eu falasse um isopropil cicloexano. Mas o mais comum é omitir o nome, a posição. Eu não preciso falar simplesmente isopropil cicloexano. Nesse caso aqui, eu tenho dois substituintes, nas posições 1 e 3. O que vai definir qual é a posição 1 aqui é a prioridade alfabética. Então, etil vem antes de metil. Então, ele vai ser o 1-etil e 3-metil cicloexano. Nesse caso aqui, eu tenho três substituintes. Além da prioridade alfabética, nesse caso, eu tenho que ver a menor numeração. Olha, eu tenho aqui substituinte no carbono 1, no carbono 2 e no carbono 4. Vocês podem pegar qualquer outra ordem, né? Por exemplo, se eu chamar o isopropil de carbono 1. Aí, a nomenclatura, a numeração seria 1, 3, 4. Se esse grupo for 1, 1, 2, 5. Qualquer outra possibilidade, a numeração vai ser maior do que 1, 2, 4. Então, eu tenho sempre que pegar a menor numeração possível. Então, é 1-metil, 2-etil, 4-isopropil. Isso para substituintes alquila, né? Ou poderia ser halogênios também, que têm a mesma prioridade que alquila. Se tiver um álcool, muda tudo. Mas para substituintes de igual prioridade, o que vai definir, nesse caso aqui, é a menor numeração. E na hora de escrever o nome, em ordem alfabética, 2-etil, 4-isopropil, 1-etil-cicloexano. Tecbutil-cicloexano. Só um substituinte, a desculpe ciclopentano. Só um substituinte, que é o tecbutil, ligado a um anel de 5 metros. Então, tecbutil-cicloexano. Botil-cicloexano, nesse caso aqui, o anel tem mais átomos do que a cadeia aberta. Então, ele é a cadeia principal. Como é um ciclo comum substituinte, novamente, não precisa numerar. Então, botil-cicloexano. Aqui, eu tenho dois substituintes. Alquil, né? Como que eu vou definir qual é o 1 e qual é o 2? A prioridade alfabética. Então, isobutil vai ser o 1 e metil vai ser o 2. Então, 1-isobutil, 2-metil, cicloexano. Nesse caso aqui, são quatro substituintes. E o que eu preciso aqui é definir... Eu vou ter a numeração 1, 2, 3, 4. Se eu começar no grupo etila e caminhar no sentido horário. E vou ter também a numeração 1, 2, 3, 4. Se eu começar no grupo metila e caminhar no sentido anti-horário. Então, nesse caso, o que eu vou definir aqui? Prioridade alfabética. Etil vem antes de metil, né? É, vem antes de M. Então, aqui vai ser 1, 2, 3, 4. Então, 3-terc-butil, né? O B aqui define o terc-butil como o primeiro que aparece no nome. 1-metil, 2-4-dimetil, cicloexano. Nomenclatura de aletes de alquila. Alcanos, contendo substituintes halogênios, são nomeados como haloalcanos. Quando a cadeia contém um halogênio e um substituinte alquila, numere a cadeia a partir da numeração que dê o menor número, seja ele aleto ou alquila. Ambos têm a mesma prioridade. Se a distância da terminação for a mesma, utiliza a prioridade alfabética. Nomes comuns para muitos haloalcanos simples podem ser utilizados. Nesse tipo de nomenclatura, denominada nomenclatura funcional, haloalcanos, são chamados de haletos de alquila. Então, aqui, ó, nomenclatura funcional, cloreto de etila. Brometo de isoprofila. Brometo de tercbutila. Cloreto de isobutila. 1, 2, 3, 4, isobutila. Brometo de neopentila. 1, 2, 3, 4, 5. Neopentila. Agora, a nomenclatura e o PAC, né? Aquela que segue as regras. Cloroetano. Não preciso falar 1 cloroetano, né? O cloro, se ele estiver aqui ou aqui, ele vai estar no carbono 1. Então, simplesmente, cloroetano. Aqui, 1 fluoropropano. Porque eu posso ter 2 fluoropropano se o flúor estiver nesse carbono aqui. Então, o nome é 1 fluoropropano. 2 bronopropano, né? Brometano carbono 2. Como se ele estivesse ligado aqui, ó. Certo? Posso colocar, né? Ao invés desse tracinho, eu posso colocar ele na frente do carbono que ele pertence. Como foi feito aqui. 2 cloro 3-metilpentano. Então, aqui é um pentano porque a cadeia principal tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, olha só. O cloro está no carbono 2. Se o 5, ao invés de 5, eu chamasse ele de 1. Olha só. 1, 2, 3. O primeiro substituinte ia aparecer no 3. Do jeito que eu coloquei aqui, o primeiro substituinte aparece no 2. Então, menor prioridade, né? Para um substituinte, menor prioridade numérica. Então, 2 cloro, 3-metilpentano. C vem antes de M. O 2 cloro vem antes do 3-metil. Aqui, olha. Se eu começar daqui ou começar daqui, eu vou ter substituinte no carbono 2, né? 1, 2. Se eu começasse daqui, seria 1, 2. Só que aí, novamente, o C vem antes do M. Então, cloro vem antes do metil. Esse é o carbono 1 que vai encontrar o cloro. 2 cloro, 4-metilpentano. Nesse caso aqui, 3 substituintes. Então, eu venho na numeração. 1, 2, 4. É a menor numeração possível. Qualquer outra vai ser maior. Então, é na hora de dar o nome. 4 cloro, na letra C. 2 etil, na letra E. 1 metil, na letra M. Ciclohexano. Novamente, olha. 1, 2, 4. Metil no carbono 2, metil no carbono 4. Então, 1 cloro, 2, 4-dimetil, ciclohexano. Aqui, eu chamo esse carbono de 1, porque ele vai encontrar substituinte no carbono 2. Do outro lado aqui, eu teria substituinte no carbono 3. Então, esse aqui é o carbono 1. No carbono 2, eu tenho broma. 3, 4, 5. No carbono 5, eu tenho metila. Então, 2 broma, 5 metil, heptano, total de 7 carbonos. E aqui, novamente, o carbono 1 da extremidade, porque no carbono 2, eu acho dois grupos CH3. Então, ele vai ser o... Ah, sim. Desculpa, aqui eu não tinha visto esse cloro aqui. Eu tenho cloro aqui, nesse carbono 1. Então, esse cloro define esse como carbono 1. Então, na verdade, esse aqui é o último carbono. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Esse, na verdade, é o carbono 6. Por quê? Porque, na verdade, se esse fosse o 1, eu teria substituinte no carbono 2. Mas aqui, este sendo o 1, o cloro está ligado diretamente nele. Então, eu tenho substituinte no carbono 1. Então, nesse caso aqui, é 1 cloro, 5, 5 de metil. 1 cloro, 5, 5 de metil, hexano, total de 6 carbonos. Mais um exemplo. Dois substituintes, prioridade alfabética. É, E vem antes do I, né? Etil vem antes do iodo. Então, esse é o carbono 1. 1 etil, 2 iodo, ciclopentano. Três substituintes. Numeração. 1, 2, 4. Então, aqui eu vou ter metil 1, carbono 1, cloro 1, carbono 2, bromo 1, carbono 4. Na área de leonário 9, prioridade alfabética. 4, bromo. 2, cloro. 1, metil, cicloxano. Nomenclatura de álcoois. Para dar nome aos álcoois, apresentamos o conceito de nomenclatura substitutiva. Neste caso, o nome tem quatro fatores. Localizador, prefixo, composto principal e o chamado sufixo. Então, localizador é onde estão os substituintes. Então, por exemplo, 4-metil, o localizador é o 4. 1-hexanol, o localizador é o 1. Prefixo, é tudo que vem antes do nome principal. Então, o metil aqui seria o prefixo. 4-metil, 1-metil é o prefixo. O composto principal é o hexan, ele se refere à cadeia principal. E o sufixo, no caso, é o all. Até então, não tínhamos visto esse sufixo. É sempre ano, ano, ino. Então, nesse caso aqui, eu tenho o sufixo, que é o all, relacionado com o grupo funcional, que é o all. Tudo que eu falei. O localizador 4 diz que o prefixo está ligado no composto principal, ao C4. O composto principal contém seis carbonos, assim, é um hexan. O localizador 1 diz que o C1 contém o grupo hidroxílico, sempre numérico, a cadeia, começando pela terminação mais próxima ao sufixo. Nesse caso, a hidroxílico. O localizador para o sufixo pode ser colocado antes do composto principal ou imediatamente antes do sufixo. Então, aqui um exemplo. 1-propanol. É aqui o localizador. Nesse caso aqui, eu não tenho o prefixo, não tenho o substituinte. Eu só tenho o composto principal. E aqui o meu sufixo. 2-butanol. 4-carbonos. Ol no carbono 2, álcool no carbono 2. Então, 1, 2, 3, 4, 2-butanol. Nesse caso aqui, o carbono 1 é aquele ligado à hidroxila. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o total de cinco carbonos. 4-metil-1-pentanol. Ou 4-metil-pentanol, né? Uma vez que esse localizador aqui, para o sufixo, pode ser anunciado depois. Então, eu prefiro esse nome aqui. 4-metil-1-pentanol. Aqui algumas regras. 5-selecione a cadeia mais longa que contenha o grupo hidroxila. Troque o final O, do nome do alcano, para O do álcool. Numere a cadeia mais longa, de forma a dar ao carbono contendo o grupo hidroxila o menor número. Indique a posição do grupo hidroxila, utilizando este número como um localizador. Indique a posição dos outros substituintes, prefícios, utilizando os números correspondentes às suas posições na cadeia. Então, aqui alguns exemplos. Aqui a cadeia principal é um propano, né? Ou seja, três carbonos. 1, 2, 3. Mas aí, o que eu tenho? No carbono 1, eu tenho a hidroxila, né? Que é o meu grupo principal aqui, o meu grupo de prioridade. Então, no carbono 3, sobra para o cloro. O cloro não tem outro opção, senão aceitar que o carbono dele é o 3. Então, dando o nome, 3-cloro-1-propanol. Aqui eu preciso colocar o 1? Preciso, porque o OH poderia, por exemplo, estar aqui. Se o OH estivesse aqui, eu teria o 3-cloro-2-propanol. Então, eu preciso dizer que ele é o 1 para diferenciar do 2. Aqui, o carbono da extremidade que deixa o OH com a menor numeração é esse. Este é o 1. Então, o OH é o 2. E aqui no carbono 4, eu tenho dois substituintes metil. E, finalmente, o carbono 5 é o carbono da extremidade. Então, eu tenho 4,4-dimetil, 2-pentanol. Aqui, nesse caso, também é pentanol, por quê? 1, 2, 3, 4 e aqui o carbono 5. No carbono 1, eu tenho como substituinte a hidroxila e esse grupo fenil aqui. No carbono 3, eu tenho metil e o total de 5 carbonos. Aí, é só dar o nome. 1-fenil, 3-metil, 1-pentanol. Aqui, nesse caso, como é ciclo, a hidroxila sempre está no carbono 1. Não preciso falar. No carbono 2, eu tenho metil. Esse eu preciso falar, porque o metil poderia estar no 3 ou poderia estar no 4. Então, 2-metil, ciclo, hexanol. Aqui, nesse caso, a mesma coisa. A hidroxila está no carbono 1. O cloro, no carbono 2, eu tenho que dizer. 2-cloro-ciclo-pentanol. 2-cloro-ciclo-pentanol. Aqui, o álcool está no carbono 1. O hidroxila está no carbono 1. No carbono 3, eu tenho o grupo teclotil. Teclotila, né? Então, 3-teclotil, ciclo-hexanol. Nomenclatura de alcenos e alcinos. Regras. Determine a cadeia principal, escolhendo a cadeia mais longa que contém a dupla ligação. E mude o nome do alcano, de tamanho igual, de ano para ano. Numere a cadeia de forma a incluir ambos os átomos de carbono da ligação dupla. E comece numerando da extremidade mais próxima da ligação dupla. Designe a localização da ligação dupla utilizando o número do primeiro átomo da ligação dupla como prefixo. Indique a localização dos substituintes, numerando os átomos de carbono no quais eles estão ligados. Numere os substituintes do ciclo-hexanol de forma a dar aos átomos de carbono da ligação dupla as posições 1 e 2. E também dar aos substituintes a menor numeração possível. Então, seguindo aquelas regras. Na prática é mais fácil. A gente vê a molécula e aplicar as regras. É mais fácil do que ficar lendo as regras e depois tentando entender na cabeça o que está passando ali. Então, aqui está dizendo o seguinte. A dupla ligação está entre os carbonos 1 e 2. Eu não posso começar a contar dessa metila. Senão eu teria 1, 2, 3 e 4. Ela estaria entre os carbonos 3 e 4. Eu começo a contar daqui. Esse é o carbono 1. Então, a dupla ligação está entre os carbonos 1 e 2. Mas eu não posso falar, na hora de dar o nome, estes dois carbonos. A dupla ligação pertence a ambos os carbonos. Mas eu sempre uso o carbono que aparece primeiro para o nome. Então, aqui é o carbono 1. Então, o nome 1 buteno. Aqui, esse é o carbono 1. Porque dá a dupla ligação, a menor numeração possível. A ligação dupla está entre os carbonos 2 e 3 e o total é de 6 carbonos. Então, 2, hexeno. Aqui, eu poderia começar daqui ou poderia começar daqui. E ambos dão a numeração 2 para a dupla ligação. Mas se eu começar daqui, eu tenho um ponto de diferenciação aqui, que é essa metila. A metila fica no carbono 2 ao invés de no carbono 3. Então, é 1, aqui, 2, aqui, 3 e aqui, 4. Então, 2 metil, 2 buteno. 2 mutil, 2 buteno, que é o total de 4. Aqui, é a mesma coisa. Esse é o 1 porque dá a dupla numeração 2. 3, esse é o 4. Aqui é o 5. E o total é 6. Então, é um hexeno. O total é 6. Nos carbonos 2 e carbono 5, eu tenho metilas. Então, 2,5 de metil, 2, hexeno. Aqui, eu tenho 1, 2, 3. Se eu começar a ser contado aqui, eu teria 1, 2, 3, 4. Ou seja, a dupla estaria entre os carbonos 4 e 5. Se eu começar daqui, a dupla está entre os carbonos 2 e 3. Então, é isso que eu faço. Aqui, então, no carbono 2, eu tenho o eno, que é a dupla ligação. E no carbono 5, eu tenho dois grupos metil. Então, 5,5 de metil, 2, hexeno. Esse 2 ficou sobrando aqui, ele não existe. 5,5 de metil, 2, hexeno. E aqui, se eu começar daqui ou começar daqui. Vou até colocar o nome aqui já. A dupla ligação vai cair no carbono 2. Então, tanto faz eu começar daqui ou começar daqui. Em relação à dupla. Só que eu tenho cloro. Se eu começo daqui, o cloro cai no carbono 4. E se eu começo daqui, se eu chamo esse aqui de carbono 1, que é o carbono 1, o cloro está no 1. Então, o melhor cloro no 1 do que cloro no 4. Então, aqui vai ser 2-buteno, porque o total é 4, a dupla está no 2. Então, e o substituindo de cloro no 1. 1 cloro, 2-buteno. Aqui, 1-metil-ciclopenteno. Então, o ciclopenteno está sempre entre os carbonos 1 e 2. Então, ele sempre vai ser 1-metil. Não precisa falar. Aliás, desculpa. Ele sempre vai ser 1-ciclopenteno. 1-ciclopenteno ou ciclopenteno 1-en. Mas, então, sempre está no carbono 1. A dupla não precisa falar. Por isso que fica só ciclopenteno. E o grupo metil está no carbono 1. Não preciso falar. 1-metil-ciclopenteno. Aqui, olha. Esse é o carbono 1. E esse é o 2. Por que eu coloco assim e não o contrário? Porque eu vou encontrar no carbono 3 um grupo metil. E no carbono 5 um grupo metil. Se eu chamasse o 2 de 1. Aí ia ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, os grupos metil estariam nos carbonos 4 e 6. 3, 5 é menor que 4 e 6. Então, ele é o 3, 5 de metil. Ciclopenteno. Ciclopenteno. Não preciso falar 1 ciclopenteno porque a dupla está sempre no carbono 1. Regra adicionais. Regra adicionais. Então, aqui, trans 3 ecteno. 1, 2, 3. Trans 3 ecteno. Aqui não cabe cis ou trans, porque esses dois grupos são iguais. Não dá para falar que eu tenho 2 alquil. É oposto, porque aqui também é alquil. Então, eles são do mesmo tamanho. Não cabem cis ou trans. Então, eu só falo que o eno está no carbono 2. 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 5 eu tenho 2 metil. 6, 7, 8. O total de 8 carbonos. Então, 2. No carbono 2 também eu tenho a metil. Então, 2, 5 de metil. 2 octeno. Aqui, o carbono não é esse, obviamente. O carbono da dupla. Que dá a dupla menor numeração. No carbono 2 eu tenho o metil. No 3 também. No 4 também. Aliás, desculpa. No 2 eu tenho o metil e no 4 eu tenho o etil. 5 e 6. Então, 4 etil. 2 metil. 1 exeno. Aqui, olha. Esse é o carbono 1. E esse é o 2. E no carbono 3 eu encontro um grupo metil. E no carbono 5, outro grupo metil. Então, 3, 5 de metil. Ciclo exeno. Não é porque ciclo exeno. Porque eu não preciso falar um ciclo exeno. São 6 carbonos aqui no ciclo. Aqui nesse caso, olha. Eu tenho o álcool no carbono 2. Então, aqui vai ser 1, 2, 3. No carbono 4 eu tenho a metila. E no carbono 5, entre os carbonos 4 e 5, eu tenho a dupla. Nesse caso aqui, a prioridade é para o OH e não para a dupla. Então, como é que fica? É 4 metil. Metil no carbono 4. 4 penten 2-ol. É um 4-pentenol. Só que eu tenho que falar aqui onde está a posição da hidroxil. Então, 4 penten 2-ol. Aqui nesse caso, olha. Novamente. A posição 1 é da hidroxil. Então, na 2, eu vou encontrar o cloro. Na 3, a metila. E também na 3, o en. Então, o nome fica. 2-cloro. 3-metil. Ciclo ex. 3-enol. Certo? Aqui nesse caso, eu não preciso falar. Metil, ciclo ex. 3-enol. Eu só falo 3-enol. Por quê? Porque o ol sempre está no 1, porque é ciclo. Nomenclatura de alcinos. Alcinos não ramificados. Tem seu nome dado. O ano do alcano correspondente. Ele é trocado por hino. A cadeia é numerada para dar aos carbonos da tripla ligação a menor numeração possível. A localização de grupos substituídos de alcinos ramificados e alcinos substituídos também são indicados por números. Um grupo OH tem prioridade sobre a ligação tripla, assim como o OH tinha prioridade sobre a ligação dupla. Alcinos monossubstituídos são chamados de alcinos terminais. E os hidrogênios ligados ao carbono da ligação tripla é chamado de hidrogênio acetilênio. Então, aqui, etino. Um alcino com dois carbonos. Etino. Dois pentino. Por quê? Um, dois e o total de cinco. Então, um, dois aqui é três. Aqui é quatro. E aqui é cinco. Dois pentino. Aqui, ó, ele é um eno-ino, né? Então, eu tenho, se eu chamar esse carbono de um, ino na posição um, se eu chamar esse carbono de dois, esse carbono aqui de um, eu tenho eno na posição um, né? Só que E vem antes de I, prioridade alfabética. Então, o eno vem antes do ino. Então, vai ser um, dois, três, quatro, cinco. Então, vai ser um pentem, quatro ino. Um pentem, por quê? O pent de cinco carbonos. Pentem, por quê? Eu tenho o eno na posição um. Então, um pentem. Quatro ino. Porque eu tenho ino na posição quatro. Três cloro, um propino. Então, um, dois, três. Substituinte no carbono, três. Três cloro, um propino. Um cloro, dois botinhos. Então, aqui é o um. Aqui é o dois. Aqui é o três. E aqui é o quatro. Eu não vou inverter, porque aí o cloro fica no carbono quatro. O cloro em um é melhor do que o cloro em quatro. Então, um cloro, dois botinhos. Aqui a prioridade é para o ólvo. Então, o ólvo, a hidroxida, está sempre no carbono um. Um, dois, três. Então, três botinhos. Um ólvo. Aqui, a prioridade é da tripla. Então, um, dois, três, quatro. No carbono cinco, eu tenho um metil. Cinco metil. Um hexínico. Aqui, novamente. A posição um é da tripla. Dois, três. E no carbono quatro, eu tenho dois grupos metil. Então, quatro, quatro de metil. Um pentil. E aqui, a prioridade é o OH. Então, esse vai ser um, porque ele deixa o OH com a menor numeração, que é a numeração dois. Então, aqui, três, quatro, cinco. Vamos ver como é que fica. Dois metil. Quatro pentim. Quatro pentim, porque o ímio está no carbono quatro. Dois ólvo, porque a hidroxida está no carbono dois. Então, dois metil, quatro pentim e dois ólvo. Nomenclatura de éteres. Os éteres são compostos que exibem um átomo de oxigênio ligado a dois grupos R, em que cada grupo R pode ser um grupo alquila, arila ou vinila. Éteres são nomeados como alcoxialcanos, alcoxialcenos, alcoxialenos, etc. Um nome sistemático é construído escolhendo o grupo maior para ser a cadeia principal do alcano, e o grupo menor como substituinte alcox. Grupos alcoxialcenos têm a mesma prioridade que alquilas e alogenes. Deve-se priorizar a ordem alfabética. Então, aqui, o éter, eu tenho um R de um lado e um R do outro. O grupo maior ou mais complexo vai ser a cadeia principal e o outro R vai ser o substituinte chamado alcox. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco carbonos e aqui dois. Então, essa é a cadeia principal e esse é o substituinte. O substituinte é o etóxi, é sempre, né, oxi-ano. Então, aqui é o etóxi-pentano. Nesse caso, ó, esse é o grupo mais complexo, né, maior, e esse é o substituinte. Então, metóxi, metóxi-benzenho. Aqui, eu dou a nomenclatura normalmente, eu dou a nomenclatura normalmente para um ciclopentano, né, Então, esse ciclopentano aqui, ele tem no carbono um, ele tem dois substituintes, no carbono três, ele tem um substituinte, né. Então, aqui vai ser um, dois, três. O que é que não é o contrário? O que é que não é um aqui nesse grupo éter, né? Porque desse jeito que está aqui, ele fica um vírgula, um vírgula, três. Ah, professor, mas o senhor não disse que o álcool tem prioridade? Sim, o álcool tem. O éter, não. Então, eu não posso chamar esse de um, pensando que esse aqui, por ter um oxigênio, ele vai ter prioridade, né. Ele tem a mesma prioridade que alquila e que alogênio. Então, nesse caso aqui, o que vai valer é essa numeração menor aqui ser um, um, três. Então, aqui eu tenho um, um de cloro. Três é tóxi. Ó, três é tóxi. Ciclopentano. Aqui, nesse caso, eu tenho um propano. Três carbonos. Esse é a cadeia principal, porque é maior do que essa aqui, tem dois. Então, essa aqui vira substituinte. Então, dois é tóxi. Propano. Nesse caso aqui, ó. A cadeia principal é essa aqui. Então, eu tenho dois cloro. Vamos ver o nome aqui, ó. Dois cloro. Um é tóxi. Um é tóxi. Propano. Aqui, olha. Qual que é a menor numeração? Um, dois, quatro. Essa é a menor numeração. Qualquer outra que vocês tentarem fazer aí vai ser maior. Então, nas posições dois e quatro tem cloro. Dois, quatro de cloro. Um é tóxi. Benzema. E aqui, né, obviamente, o álcool tem a preferência, a prioridade. Então, dois é tóxi, ciclo adicional, que é isso tudo aqui. E aí, né, obviamente, o álcool tem a preferência.